O Marisco E aqui, nessa nossa imensa beira de praia, primeiro, éramos carijós. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, na beira da praia tem carijós. Filho dos antigos, dos mais antigos. Originalmente, era aqui, nessa beira de praia, que habitava os índios carijós. Tem carijó, tem pastel, tem carijó, tem pastel, tem carijó, tem pastel, tem, olha tem carijó. Os índios, que vinham pra essa beira de praia, pra moluscar, e que se alimentavam nessa riqueza, à beira dos capões, nas lagoas que formam um colar enorme, abraçando essa nossa região de dunas. Aqui, habitavam os carijós. Tem carijó, tem pastel, tem carijó, tem pastel, tem pastel, tem pastel, tem, olha tem carijó. Aqui viviam esses índios. Moravam, cantavam, tocavam, acreditavam. Carijós. Olha só, 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 aqui na beira da praia tem carijó. Original dos Araxanes. Aquele povo que por primeiro vê o sol nascer. Nós, aqui na beira da praia, somos esse povo. Olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só, que na beira da praia tem carijó. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só lá na beira da praia tem carijão